Mala de viagem, pedaços de armário e até uma televisão bem no meio da calçada. O descarte regular de lixo chama a atenção no bairro Bela Vista. Estamos de olho. Durante uma visita ao bairro Bela Vista, nossa equipe se deparou com uma situação desagradável. O acúmulo de lixo em túlios que se encontram na rua São Paulo, deixados no muro da Escola Municipal Patrícia Jonas Santana, vem incomodando a população com forte mau cheiro, proliferação de bichos, além da poluição visual da localidade. De acordo com os moradores, esse transtorno ocorre com frequência e, na maioria das vezes, são retirados pelos próprios moradores. Estamos de olho. Em nota, a Prefeitura informa que a coleta de lixo doméstico é feita pela EBMA, concessionária responsável pelo serviço. Retalhos, entulhos e qualquer outro tipo de material que não se enquadra no segmento de lixo doméstico não é de competência da empresa e nem da municipalidade recolher, mas sim do próprio gerador, que deve contratar uma empresa legalizada para atuar com o serviço de caçamba e, assim, realizar o descarte adequado deles. O Executivo informa ainda que, embora não tenha obrigação legal de fazer este serviço, vem tentando sanar o problema, mas ainda não esteve na localidade mencionada por conta de dificuldades com mão de obra para atender à grande demanda. E, por isso, reforça a importância da conscientização de todos na hora de descartar os resíduos. O descarte regular de lixos e entulhos é considerado um crime ambiental, passível de multa, que pode chegar até R$ 4 mil.